Olá, tudo bem? Eu sou o Eder, você está no SST Online e esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre a história da aposentadoria especial no Brasil. A evolução da aposentadoria especial ao longo da história pode ser dividida em dois períodos distintos. O primeiro período de 60 até 95, quando eram consideradas atividades profissionais com exposição a agentes nocivos e também alguns grupos profissionais independente da exposição. E uma segunda fase que começa após 95, começou a exigir a comprovação da exposição aos agentes nocivos e também quando foi criado o famoso LTCAT. E a partir de agora eu vou levar você desde a origem da aposentadoria especial na década de 60 até 1995. A Previdência Social no Brasil teve origem em 1919, através da Lei nº 3.724, que institui o seguro de acidentes de trabalho no Brasil. Posteriormente, surgiram outras caixas de aposentadoria e institutos abrangendo determinadas categorias de trabalhadores. A Lei nº 3.807, de 1960, denominada Lei Orgânica da Previdência Social, unificou a legislação previdenciária dos vários institutos existentes, tendo vigorado com inúmeras alterações até recentemente. Essa mesma lei criou o benefício da aposentadoria especial. Segundo o artigo 31 dessa lei, a aposentadoria especial seria concedida aos segurados que, contando com no mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuições, tenham trabalhado durante 15, 20, 25 anos, pelo menos, em serviços que fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos. Segundo o decreto do Poder Executivo. O decreto que veio regulamentar a aposentadoria especial, inicialmente, foi o decreto 48.959-A, de setembro de 1960, que trouxe, em seu quadro 2, a primeira lista de atividades consideradas especiais. Essa é a primeira lista de atividades consideradas especiais, com exposição a agentes nocivos, da história da aposentadoria especial. Um pouco depois, surgiu o decreto 53.831, de 1974, que trouxe uma nova lista, ampliando as atividades consideradas especiais. A novidade dessa lista foi a inclusão de grupos profissionais. Esse decreto foi revogado, mas restabelecido em 68. É importante guardar essa lista presente no quadro 2, decreto 53.831, que a lista permaneceu em vigor até 1997, quando foi publicada uma nova lista de agentes nocivos considerados para fins de concessão de aposentadoria especial. Este é o quadro do decreto de 64, que permaneceu valendo até 1997. A carência de 180 para 60 contribuições mensais diminuiu em 73. E, no mesmo ano, foram trazidos à tona dois novos quadros de agentes nocivos e grupos profissionais considerados para aposentadoria especial. Em 79, o decreto 83080 aprovou o novo regulamento dos benefícios da Previdência Social, alterou o decreto de 64 e criou dois quadros em seus anexos. O anexo 1, de atividades profissionais de acordo com os agentes nocivos e o anexo 2, com os grupos profissionais. E este é o anexo 1 do decreto de 79. É importante gravar esse anexo porque ele também continuou em vigor até 1997. E este é o anexo 2, de grupos profissionais. Mais tarde, a Constituição de 88 vem reforçar a garantia do benefício para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Já em 1991, a Lei nº 8.213, uma lei bastante importante para os profissionais de SST, ao dispor novamente sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trouxe algumas alterações importantes no conceito da Aposentadoria Especial. Acrescentou-se a exigência de condições especiais de trabalho que prejudicassem o trabalhador para a conquista do tempo especial de aposentadoria. Essa lei estabeleceu que seria publicado em breve as novas condições especiais de trabalho, fato que nunca ocorreu. Por isso, o Decreto 357, de 91, veio resolver esse problema. Determinou que, para a concessão das Aposentadorias Especiais, serão considerados o anexo 1 e 2 do Decreto de 79 e o anexo do Decreto de 64, até ser promulgada a nova lei que irá dispor sobre o assunto. E, por fim, em 1995, com a publicação da Lei nº 9.032, inicia-se uma nova fase nas regras de concessão da Aposentadoria Especial. Esta nova lei extinguiu a concessão da Aposentadoria Especial para ocupações profissionais e passou a exigir a comprovação de exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde. E passou a exigir também a comprovação pelo segurado perante o INSS do tempo permanente de trabalho, não ocasional nem permitente, em condições de trabalho que prejudicassem a saúde ou integridade física do trabalhador segurado. Acredite ou não, até 1995, alguns grupos profissionais, como, por exemplo, motoristas, engenheiros, independente de estar exposto ou não a agentes agressivos, eles tinham direito à Aposentadoria Especial somente por ter a carteira assinada com essa profissão. E também nessa primeira fase, não era exigida a comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo. somente era exigido o laudo para a comprovação da exposição ao ruído. Para os demais agentes nocivos, bastava uma declaração do empregador. Como começou a haver um certo descontrole na concessão desse benefício, a Previdência resolveu endurecer as regras. Foi quando começou uma nova fase para a Aposentadoria Especial a partir de 1995. E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.